Fundação Pátria lamenta desconhecido sida continuar sua bebê a essa móz-balada. Número caso sua bebê aumenta, tamba, ama-u se bebê lei-ha, responsabilidade. Relacionou número caso sua bebê iku-ikus-ne, né, bê, acontece, e ia fatimbarak, sah-ha nessa preocupação público durante ne. Tamba presença quo só kuan i disgusting, mudar presente murak hussin na imar-olmak. Também não tem a responsabilidade de tomar, não tem que cuidar do Hodiak, também não tem direito a morrer, não tem que considerar só essa balada. Facilitador Nacional Fundação Pátria, Filomena Barros dos Reis Ateten, caso seu bebê considera-la o feto maxala, também a sua responsabilidade vai ser necessário. Seu bebê, quando o caso acontece, o feto maxala, não tem que ser necessário, 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 não tem que ser necessário. Presidente Redefeto Timor-Leste, Judit Dias Simeni Sateten, caso seu bebê, pecado no crime contra a humanidade, tamba labarei que o direito toma a tumor esse mundo. Presidente Redefeto Timor-Leste, Judit Dias Simeni Sateten, não tem que ser necessário, 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 A CIDADE NO BRASIL